E aí galera, tudo jóia? Estamos desmanchando aqui a represa, a lagoinha de peixe, futura lagoinha de peixe E a gente pensou em aumentar, em aumentar a profundidade porque Ninguém resiste banhar dentro de um agro desse E a gente estava achando que estava muito raso, está só com 1,30m Eu quero ver se eu aumento pelo menos 1,70m, mas daí eu acho que eu não vou cavar mais Eu vou só aumentar as bordas aqui, certo? Aumentar mais 20cm de borda Colocar mais pedra também, umas pedra para segurar bem a borda Senão ela vai acabar estourando para baixo E é isso aí, não tem muito erro não Eu tive que desmanchar aqui, tirei toda a água Estava com uma média de 13 a 14 mil litros Foi difícil para desmanchar porque eu não fiz sumidor de água Então eu tive que tirar um pedaço da lona ali Abaixar ela para ela escorrer água na areia Aí foi bem trabalhoso E como eu tinha sujado também a água Porque eu fui aumentar essas bordas aqui depois que já estava cheia Aí caiu bastante terra dentro E quando a lona cai terra dentro, pode ver que está até meia redonda aqui Porque é um pouco de terra ainda Mas aquele barro tudo lá estava dentro da lona E pensa em um trem difícil para tirar Cansei Aí para tirar a lona fica um peso da desgrama Ah, e outra Aquelas lona lá também Eu vou colocar mais duas camadas aqui Porque eu vejo muita gente reclamando Que ah, não sei o que Eu deveria ter posto mais camadas Porque depois de um tempo o sol queima as beiradas E não sei o que Então eu vou Eu vou pegar essa dica desse povo Para mim não cometer erro E não passar a raiva mais para frente Eu já vou colocar mais duas As camadas de lona Para ficar bacana Para não me dar trabalho depois, certo? E para ficar mais seguro também Que eu estava meio receoso de colocar peixe de escama Peixe com dente, né? Dente pontiagudo Porque eles iam acabar rasgando a lona, né? Mas você colocando mais camadas Não tem tanto perigo assim Eu não vou colar não As lona Eu vou só colocar uma sobreposta a outra Não tem muita dificuldade não E é isso aí Não tem muito erro não Tranquilo, de boa Então é uma dica que eu deixo para vocês agora Vocês que estão querendo fazer Coloque mais camada E tenha paciência Tenha paciência porque o treino é brincadeira não É trabalho Você tem que ter paciência Você tem que trabalhar de boa Senão você não faz não, certo? Então é isso aí Curta o vídeo Se inscreva no canal Depois nós mostramos como é que vai ficar Banhando também Vamos ver se eu dou uma banhada Para mostrar a profundidade Porque quanto mais fundo é melhor, né? Fica um pouco mais difícil para pegar os peixes depois Mas não é impossível Então eu prefiro que seja um pouco mais fundo Para dar uma diversão mais na hora de banhar, certo? Então é isso aí Curtam o vídeo Se inscrevam no canal E falou Tchau 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 Tchau